Olá, eu sou o Thiago Pallone e fui um dos compositores convidados para escrever uma música para o Concerto Infinito em todas as direções da Orquestra Experimental da UFSCar. Eu sou contrabaixista e também sou arranjador e compositor, já trabalhei com a orquestra em outras ocasiões, escrevendo arranjos, essa é a minha primeira oportunidade em fazer uma composição. É um prazer enorme trabalhar com esse grupo com o qual eu já toquei muito, muito, muito tempo atrás e estar participando desse projeto agora é para mim um privilégio. A música água, eu tentei transmitir uma ideia do elemento que em primeiro lugar é a criação da vida. A água, ela serviu como transformação de outros elementos para surgir a vida na terra, a vida orgânica na terra. Então ela começa sempre em constante movimento, sempre com um elemento que se repete ao longo da música toda, porque essa é a ideia da fluidez que a água tem, ela está sempre constante e ela pode tanto ser fraca como pode ser forte. No caso, como a música se se desenvolve, eu tentei colocar o poder de criação da água, mas também o poder de destruição dela. Por exemplo, no caso de uma tempestade, no caso de uma ressaca do mar, por exemplo. Então a música, ela começa leve, vai se desenvolvendo até chegar ao seu ápice em um momento mais forte, mais dramático. E é como se a água, ela está sempre corrente, então ela não tem fim, ela não tem uma ideia de quebra. Ela está sempre fluindo e passando por onde quer que esteja e se adaptando aos seus meios. Espero que vocês gostem do conceito. Espero ver vocês lá.